Música Meus sinais me confundem da cabeça Aos pés maturentes te devolam Teu olhado me diz exato quem tu és Mas pudente te devolam Outro pano te devolam A minha tal Caetano Alemão do Dicap É um milagre de tudo que Deus criou Pensando em você Fez a minha láctea perdi o sal Sem pensar em nada fez a minha vida E te dei Pensar nos dias que me faz morrer Sem saber de ti não joga a nossa vida Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero mesmo me ver pra esperar Esperar, perforar você Eu quero mesmo me ver pra esperar Esperar, perforar você Eu quero mesmo me ver pra esperar Música Meus sinais me confundem da cabeça Aos pés maturentes te devolam Música Teu olhado me diz exato quem tu és Mas pudente te devolam Te devoraria a qualquer preço Que ignoro te conheço Quando chove é quando faz Música Outro plano te devoraria Tal Caetano Alemão do Dicap É um milagre de tudo que Deus criou Pensando em você Sabia lá que já fez o meu salto Sem pensar em nada fez a minha vida E te dei Sem pensar nos dias que me faz morrer Saber de ti não joga a tua sorrida Mas se quer saber se eu quero outra vida Eu quero mesmo me ver pra esperar Esperar, perforar você Eu quero mesmo me ver pra esperar Esperar, perforar você Viver por ti no surgiu Viver por ti no surgiu Viver por ti no surgiu Sério, 가 obsession